E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 2 no modo extremo e bora lá pra mais um extremo aqui, né galera, da porta. E agora é o quarto, gente. Eu espero que esse aqui não seja tão difícil, tá? Porque, olha, vamos fazer barulho aqui no negócio. O mais difícil pela porta, não, pela porta não, tô ficando doidão. Pelo barco eu já fiz, que é o... eu não lembro também, eu acho que é o 5, né, pelo barco. E esse aqui, olha, ele também não é muito moleza não, eu acho. Porque porta sempre é difícil, que tem esses negócios aí extra, aí complica a nossa vida, tá? Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é pegar a minha arma, ela fica aqui, tá? Ela fica bem aqui, graças a Deus, ela já fica aqui facinho pra gente. Não tem que ficar descendo lá embaixo, né? Bora. Vem cá, granilda, vem cá. Ah, meu Deus do céu, faltava essa. Foi, galera. Agora deixa o velvim sempre complicando essa grana, ela sempre pega o negócio, ninguém sabe o que que ela faz, que ela pega o negócio ali. Obrigado. Obrigado, brigadão. Tá, gente, vamos lá então. Vou pegar agora o primeiro item daqui que a gente vai precisar, ó. Que é essa bagaça aqui, ó. Peguei, ó. Tá, a Gwen não tá vindo. Vamos colocar isso aqui aqui, ó. Coloquei, hein. Vamos pegar então a nossa arma. Peguei. Vamos derrubar isso aqui, né, ó. Pra ela vir. Que a gente tem que pegar agora o alicate, tá? Agora é o alicate. Eu não entendo como que funciona, porque quando eu... Olha, quando eu atiro na Gwen, eu não consigo pegar a muniçãozinha, olha. Ela desaparece, gente. Eu não sei por que que isso acontece. Ó, deixa ele vir aqui. Vem, grandpa. Corre, meu filho. Se você demorar assim, vai lascar pra gente, entendeu? Vai lascar. Tá, boa, foi. Vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui então, ó. Peguei o cutting pliers. Foi. Vou pegar aqui. Galera, peguei. E agora eu vou pra cá, ó. Foi, 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 foi. Já consegui. Não sei se eu vou precisar usar isso lá, mas eu acho que eu não preciso usar essa caixa ali, galera. Lá em cima no sótão, né? Acho que não. Meu Deus, tô nervoso, gente. Eu tô nervoso, tá? Tá. Eu vou colocar isso aqui, ó. Bota isso aqui aqui, meu Deus. Tá, foi. Agora eu vou fazer barulho aqui. E a gente precisa de mais o quê? Minha nossa senhora, é muito difícil, gente. Fugir pela porta não é fácil, ó. Mas não vamos desistir não, galera. Não vamos desistir não, ó. Tá, foi. Vamos pular aqui agora, ó. Tá. Ó, galera. Foi, eu acho que deu. Agora vamos colocar isso aqui, ó. Botei. Vamos pegar então isso aqui, galera, ó. Peguei, gente. Vamos colocar isso aqui. Aqui então, ó. Coloquei, ó. Meu Deus, que barulhado é essa, gente? O que tá acontecendo aqui? Pronto, peguei. Agora vamos descer aqui pra... Ah, é. Tem que usar isso aqui. Aqui, tô ficando maluco. Foi, usei. Já usa aqui, ó. Agora vamos descer. Foi, gente. Deu. Já usamos três coisas já. Agora eu vou fazer barulho aqui. Ainda bem que tava pertinho lá a chave de boca. Agora, galera, eu vou botar isso ali na passagem pra gente usar depois no quintal. Tão vindo os capeta. Tomara que o bicho não faça barulho. Foi, não fez barulho. Ainda bem que às vezes ele faz um barulho e lasca comigo. Agora, o que é que eu irei fazer? O que é que eu irei fazer? Eu vou botar isso aqui. Aqui. Olha, fiz barulho mesmo. Grande, tô nem aí, véia. Foi, gente. Vamos lá, então. Não sei se eu tenho que atirar ali. Eu acho que não, né? Mas... Tá, foi. Deixa a véia. Vem aqui que a gente mata ela. Vem, véia. Fiz barulho. Vamos matar a grane. Que a gente vai lá e mata o bicho. Temos que matar o bicho ali rapidão. Vem, grane. Cadê tu, véia, que não tá vindo? Toma. Faleceu. Tá, eu vou botar isso aqui agora, ó. Coloquei. Tá, eu acho que o Grepa tá indo lá olhar o barulho. Vamos lá, então, gente. Já vamos vir aqui, ó. Vamos tirar a água. Tirei. E aí, gente, vai comentando aí, galera. Deixa eu ver. Extremo. Vamos ver quem tá assistindo aí. Olha, coloquei ali. Deixa eu pegar isso aqui agora. A gente agora vai ter que matar o bicho, né? Ó, tem umas granadas ali bonitinhas pra mim. Eu acho que essas granadas aqui vão virar calhar, sabia? Será? Tá, não sei. É que eu sou muito ruim com granada, gente. Eu sou muito ruim, tá? Eu admito o meu erro. Eu sou ruim com granada mesmo. Porque é complicado usar, tá? Tem que ter uma... Ó, foi. Agora, deixa eu vir aqui o velho, que a gente mata ele. E a gente tem que matar logo o bicho. Vem, Grandpa, rápido. Vem, Grandpa. Que é isso? O quê? Morre. Pra deixar de ser besta. Toma. Peguei. Tá, ó. A Gwen não tá com raiva não, né? Tomara que não, gente. Ô, Islandrina. Desculpa, minha querida. Desculpa. Tá, galera. Consegui, ó. A Islandrina aqui, ó. Não gostou não, né? Islandrina. Eu sei. Tá. Foi, gente. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou pegar aqui meu pé de cabra. Eu não vou matar eles, não, gente. Porque eu tô sentindo que vai dar ruim. Matar eles com granada é muito complicado. No modo normal, é tranquilo matar eles com granada. Mas no extremo... Tá, deixa ela vir aqui, ó. Prefiro usar a minha arma normal mesmo, gente. Toma na cara, véia. Toma, morreu. Opa! Cadê ela, gente? Vem cá, Grandpa. Tá, gente. O que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar aqui o negócio. Olha só, o Guepa tá indo lá olhar o barulho, eu acho. Eu vou tirar aqui os negócios. Eu tirei. E eu vou tentar descer aqui, ó. Desci. E eu vou deixar a arma ali mesmo, eu acho. Não sei também, ó. Isso aqui eu não vou usar também. Que nós vamos precisar disso aqui. Tá, eu preciso usar isso lá em cima, né, gente? Agora que eu me lembrei. Preciso usar isso lá em cima. Vou fazer barulho aqui. Vou usar lá em cima. Daí eu acho que eu vou... Pera aí. Primeiro vamos fazer o barulho aqui pra chamar eles, né? Ó. O outro não veio. Eita, meu Deus. Tá, eu vou chamar aqui, ó. Chamei. Deixei ele passar aqui, ó. Tá, foi. Agora vamos lá. Ele tava descendo ali, gente. Complicou minha vida, hein, Grandpa? Tá, galera. Eu vou colocar isso aqui aqui em cima, então, né? Eu vou... É, já vamos usar logo ali, né, gente? Já vamos usar logo ali. Foi, ó. Foi, 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 foi. Corre, corre, corre. Já vou, então, gente, pegar a minha arma, tá? Que eu não sou bobo, não. Foi, galera. Peguei. Tá, beleza, beleza. Foi, gente. Foi. Vamos fazer barulho aqui, então. Conseguimos já o que eu queria, né, gente? Vamos fazer barulho aqui de novo, ó. Prefiro ficar aqui pra o Grandpa não me ver, tá? Prefiro. Ai, meu Deus. Caramba. Complicou. Complicou minha vida. Gente, caramba. Meu Deus, o negócio. Tá, foi, foi, foi. Deixa ele vir aqui. Vem, Grandpa, galera. O negócio não vai. Vem. Ué, gente, o Grandpa não veio, não, cara. Ô, Grandpa, o Grandpa não quis vir, não. O Grandpa não tá afim de vir, gente. Tá, vamos ter que usar a chave ali. Calma. Tá, faz barulho de novo. Tá, a gente tem que botar a chave lá. Ele tá olhando as câmeras, o capeta. Ele tá olhando as câmeras. Eu tô ouvindo ele ali. Toma. Tem que usar na cara. Tem que atirar na cara da véia. Porque se você não atira na cara, não funciona. Foi, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Foi, galera. Peguei. Eu vou dar uma lesão aqui neles, ó. Foi, 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 foi. Consegui, gente. Usei ali. Agora eu vou descer. Tá, 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 tá. Agora a gente só precisa fazer o barulho aqui, gente. Tá, espera um pouquinho, né? Espera. Dá aquele tempinho. Foi. E aí só precisamos agora da manivela do micro-ondas lá. Gente, que é o último item da porta. Deixa eu ver se é o último item mesmo. Eu acho. Ui, não. Ah, velho. O grandpa, gente. Ele parou. Ele tava indo, correndo. Ele parou e ele me viu. Velho, incrível. Incrível, gente. Incrível. Quando a gente pensa, não. Hoje vai ser o dia. Eu não vou me lascar. O velho para e eu não sei o que aconteceu, gente. Não sei o que aconteceu. O grandpa ali me trollou. Meu Deus. Gente, eu não esperava. Eu juro. Eu não esperava, velho. Que isso ia acontecer. Porque ele nunca fez isso antes. Ele nunca parou na hora e foi fazer outro caminho. Meu Deus. Gente, eu fui trollado. O grandpa me trollou. Eu não acredito nisso, gente. Eu tô muito triste. Nossa, velho. O grandpa é filho de uma égua, mano. Vocês viram o que ele fez? Ele tava indo. Ele não parou e voltou. Tá, gente. Bora lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa bagaça aqui, ó. Eu vou pegar essa bagaça mesmo. Não quero nem saber. Tá. Vou fazer barulho aqui, ó. Fiz barulho aqui. Aí, gente. Eu vou fazer a zona aqui, ó. Vou fazer a zona, zona, zona mesmo. O que eu acho? O que o grandpa foi lá olhar o barulho, né? Tá, ó. Vou pegar essa aqui, gente. Peguei. Vou fazer barulho aqui pra chamar a grane, ó. Fiz barulho. Daí a gente só vai... A pessoa vai precisar matar ela aqui. E pronto, gente. Deu. Vai. Peguei. Deixa eu derrubar ela aqui, ó. Caiu dura no chão. Uma pena mesmo. Agora deixa eu vir um vai aqui pra gente acabar com essa bagaça. Que lendo, ó. Que morra, hein. Morreu. Que pena. Agora vamos lá. Peguei o negócio, gente. Ó. Tamo quase vencendo. Só precisa colocar isso lá. E foi. Deu, 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 deu. Agora vamos colocar isso aqui, ó. Foi, gente. A Gwen deve estar indo lá olhar o barulho, né? Ó. Tá indo lá olhar o barulho à véia. Vamos esperar um pouquinho, né, gente. Porque senão vai dar ruim aqui. Eu vou acabar me lascando. E agora faz barulho. E vamos fugir, gente. Gente, tomara que agora dê pra fugir, né? A Granny vai lá olhar o barulho. E aí a gente vai, ó. Tá indo lá a véia olhar o barulho. O capeta do Grandpa parece que não tá muito afim de vir, né? Foi. Fiz barulho de novo. Ô, Grampy. Grampy. Tô falando Grampy. Eu tô nervoso. Tá. Deixa ele vir aqui. Bora, Grandpa. Rápido, meu filho. Meu Deus. Tá. Vou tentar. Vou tentar. Corre. Meu Deus. O Grandpa parou na hora, gente. Cara, eles... Vocês tão vendo? Esse Grandpa tá tirando onda com a minha cara, velho. Mas então, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau. Comenta aí se vocês acharam esse extremo difícil. Eu achei mais ou menos, né? A única parte complicada hoje foi o Grandpa, né? Tirando minhas paciências. Vocês viram que ele... Ele hoje me trollou duas vezes. Na outra ele me viu e na outra ele parou. Gente, ele foi andando bem devagarzinho. Não quis mais correr, né? Não quis mais correr, né?